Então, se a criança tem abaixo de um ano, Juliana, então como eu vou fazer para saber se por acaso ela já adquiriu a tolerância, se ela já está curada da APLV? Aí vai depender. Ela está em aleitamento materno, uso de fórmula, aí vai depender. Então, vamos lá. Se ela está em uso de fórmula, a gente pode evoluir a fórmula. A fórmula, gente, tem algumas que não são a base de leite de vaca, mas tem algumas hipoalergênicas, que tem um poder menor de causar alergia, que são a base sim da proteína do leite de vaca e algumas crianças com alergia toleram. E aí, se ela estiver fazendo uso, por exemplo, de uma fórmula que não tenha proteína do leite de vaca, uma fórmula de soja ou de arroz, por exemplo, ou de aminoácido, porque a fórmula de aminoácido não tem proteína do leite de vaca. São aminoácidos sintéticos totalmente isolados, que é aquela menor parte da proteína, então não tem ligação entre um aminoácido e outro, não tem pedacinho de proteína do leite de vaca. Então, se a criança está nesse tipo de fórmula, a gente pode tentar evoluir para uma fórmula que tenha pedacinhos da proteína do leite de vaca para ver se a criança já tolera. E essas fórmulas são as extensamente hidrolisadas. Nós temos com e sem lactose. Vai depender aí do que estava acontecendo com a criança antes. Então, era uma criança que já estava há muito tempo sem contato com a lactose, que é o açúcar do leite. Não é interessante evoluir para uma fórmula com lactose logo de cara, porque a criança pode estar fazendo um quadro aí de intolerância secundária à alergia. Então, a alergia vem, inflama o intestino, a célula do intestino fica comprometida. Ela não consegue fazer bem o que ela deveria fazer, que é produzir enzimas que quebram os açúcares, entre eles o açúcar do leite, que é a lactose. Então, ela vai ter essa intolerância momentânea, que assim que desinflama, geralmente as células continuam produzindo a lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar normalmente, mas naquele momento a criança não está com uma boa produção de enzima, porque ela está inflamada da alergia. Então, não é ideal evoluir para uma fórmula com lactose nesse primeiro momento, porque a criança pode fazer um quadro de intolerância e nos confundir. Principalmente se a criança tem sintomas gastrointestinais, vai confundir. Ah, começou com dor, com muitos gases, com diarreia, às vezes com vômito, e aí fez reação à proteína. Ela não tolerou a evolução da fórmula e às vezes foi só um quadro de intolerância secundária. Então, a gente começa com uma fórmula, né, nestes casos, sem a lactose. Agora, se já era uma criança que estava ali em uso de leite materno e a opção, por N questões ali do momento da vida da mãe, da criança, optou-se por entrar com uma fórmula, a gente já pode tentar evoluir para uma fórmula com lactose, porque a criança já tolera a lactose. E ela está estabilizada, ela não está fazendo quadro nenhum, nem de reação alérgica, nem de intolerância. Isso é importante, a gente não vai evoluir, gente, o tratamento na hora que a criança não está estabilizada. O que é estar estabilizada? É não apresentar nenhum sintoma característico aí da alergia ao leite de vaca que ela apresentava antes, tá? Então, tem que esperar a criança estabilizar para pensar em evoluir tratamento e para pensar em fazer TPO, teste de provocação oral. E aí, a gente vai evoluir já para uma com lactose. Evoluiu para essa, a gente fica ali um tempo, se estava na sem lactose, depois pode tentar evoluir para com lactose. E depois disso, gente, é tentar evoluir para uma fórmula cada vez menos quebrada, para ver até que ponto a criança já está tolerante. Isso eu estou falando para as crianças antes de um ano de idade, tá? Pode passar por uma fórmula HA, que é uma fórmula com a proteína parcialmente hidrolisada? Até pode. Nos casos de crianças muito sensíveis ou muito novinhas, com o intestino ficou muito fragilizado, a gente não quer sobrecarregar o intestino, a gente entra com essa fórmula que é quebrada, mas menos quebrada, não é uma fórmula indicada para a criança com alergia alimentar, mas a gente pode passar por ela antes de fazer a evolução para uma fórmula, por exemplo, que tenha a proteína do leite inteira ali, vamos dizer assim, tá? O tempo, gente, de cada etapa vai depender de como a criança vai evoluir dentro de cada etapa. Vai depender. Isso realmente tem que ser olhado de uma forma mais individualizada, tá?